Fala estudante, fala concurseiro, fala escrevente, vamos falar hoje de atualidades, atualidades. Mas antes, deixa eu só dar uma, fazer uma complementação. Gente, quando eu falei que eu preferiria atualidades à matemática, foi por isso, porque eu tenho mais dificuldades com matemática. Quem é bem em matemática, é lógico que vai preferir matemática, é uma coisa bem óbvia. Então, o recado que eu falei antes, em relação a seis questões de atualidades, seis questões de matemática, é para quem tem dificuldade em matemática, e muita gente tem dificuldade em matemática. Para quem tem facilidade em matemática, parabéns, seremos amigos de trabalho logo, logo. Mas, para quem não tem essa facilidade, eu perderia tempo em atualidades à matemática. Foi só isso que eu quis falar. Para quem tem facilidades, é lógico que tem que focar em matemática, onde a pessoa tem maiores facilidades. Então, mas vamos ao que interessa, atualidades de fevereiro, um vídeo rapidinho para você marcar no seu caderno. Olha, no dia 25 de fevereiro foram registradas 1.582 mortes pela Covid-19. Um recorde. A pandemia do coronavírus agravou nesse início de ano por qual razão? Letra A, pela falta de vacinas. Letra B, pelo relaxamento da população nas comemorações de Natal e Ano Novo, mesmo com a implementação de medidas mais rígidas de distanciamento social por parte dos governantes. E aí, quem sabe, faz a hora. Para quem não sabe, vê agora, vamos lá. Veja aí que se você sabe, se você sabe, fácil essa aqui. Vamos ver aqui o que diz o noticiário. Agravamento da pandemia. O Brasil... Deixa eu dar mais um aqui, peraí. Uh, agora ficou melhor agora. Olha lá. Agravamento da pandemia. O Brasil passa pelo pior momento... Isso aqui é em fevereiro. O Brasil passa pelo pior momento desde o início da pandemia. Em abril de 2020... Em abril de 2020, no dia 25 de fevereiro... Aqui ficou meio esquisito, tá? No dia 25 de fevereiro, foram registradas 1.582 mortes pela Covid-19. Um recorde. A pandemia de coronavírus agravou nesse início de ano pelo relaxamento da população... Relaxamento da população... Aqui, ó. Pelo relaxamento... Ai, meu Deus. Vou marcar aqui, velho. Pelo relaxamento da população nas comemorações de Natal e Ano Novo e pela falta de medidas mais rígidas de distanciamento social por parte dos governantes. Esse negócio aqui ficou meio esquisito, né? Por parte dos governantes. Então, a alternativa correta aqui seria... Volta, Fih. Letra, E. Pelo relaxamento da população nas comemorações de Natal e Ano Novo e pela falta de medidas mais rígidas de distanciamento social por parte dos governantes. Marca no seu caderninho aí. Em fevereiro, a pandemia pegou fogo. Segunda questão. Por causa do agravamento da pandemia no mês de fevereiro, alguns governadores e prefeitos decretaram o fechamento do comércio e até o lockdown que restringe a circulação de pessoas. Quais estados endureceram as medidas para conter aglomerações? Letra A. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Goiás, além do Distrito Federal, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Goiás, menos o Distrito Federal. Letra C. Amazonas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás e Pernambuco. Letra D. Amazonas, Sergipe, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás e Alagoas, ou apenas o Amazonas? E aí? Já deu tempo? Para quem sabe, para quem não sabe, vai ter que nos seguir. Vamos aqui, vamos ver. Houve colapso do sistema de saúde público e privado em vários estados. Segundo o levantamento da Frio Cruz, a ocupação das unidades de terapia intensiva, UTI dedicadas... Não, isso aqui não é, é essa aqui, gente. Desculpa aqui, ó. Por causa do agravamento, alguns governadores e prefeitos estão decretando o fechamento do comércio e até o Loquindal, que restringe a circulação de pessoas. Estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Bahia e Goiás, além do Distrito Federal, endureceram as medidas para conter aglomerações. Então, a resposta aqui... São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Goiás, e além do Distrito Federal. Vamos aqui, vamos ver qual a alternativa. A alternativa aqui, ó. A única que está correta aqui é São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Goiás, além do Distrito Federal. Ah, tá bom, não vai atrapalhar. Terceiro. No início de fevereiro, foram eleitos os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, cujos nomes são E aí, quem sabe, sabe, quem não sabe, segue aqui que a gente vai te falar. Vamos ler aqui, cadê, cadê, cadê? Onde é que está? Eleições na Câmara e Senado. No início de fevereiro, foram eleitos os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Artulira, PL, foi eleito para a Câmara e Rodrigo Pacheco do DEM para o Senado. Então, ó, Artulira para a Câmara e Rodrigo Pacheco para o Senado. Onde é que está essa alternativa? Vamos ver, vamos ver, Artulira eleito para a Câmara e Rodrigo Pacheco para o Senado. Seja honesto com você, se você errou, copie isso no seu caderno. Quarto, no dia 16 de fevereiro, após postar um vídeo ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal propagar medidas antidemocráticas e defender o Ato Institucional nº 5, o AI-5, determinado deputado foi preso em flagrante. Qual o nome desse bonitão? É, Ottoni, Ottoni de Paula, Carlos Jordi, Vladimir Garotinho, Flodilis ou Daniel Silveira? E aí, quem sabe, quem sabe, sabe, quem não sabe, segue nós. Vamos ver. Prisão de deputado bolsonarista. O deputado federal Daniel Silveira, PSL do Rio de Janeiro, foi preso em flagrante no dia 16 de fevereiro, após postar um vídeo ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal propagar medidas antidemocráticas e defender o Ato Institucional nº 5. Então, bonitão, Daniel Silveira. Daniel Silveira. Aqui. Daniel Silveira. É o nome do cara. Vamos aqui na quinta questão. Vários países decretaram lockdown em fevereiro, após a aceleração da pandemia. Dentre esses países podemos destacar a Rússia, Argentina, Portugal e Reino Unido, Argentina, Chile, Índia, Japão e Noruega, França, Alemanha, Portugal e Reino Unido, Brasil, Argentina, Portugal, Itália, Grécia, Nigéria, Índia, Estados Unidos, China e Japão. E aí, qual alternativa você acha que está correta? Vamos na nossa colinha aqui. O mundo, mundo, pandemia. Vários países decretaram lockdown em fevereiro, após a aceleração da pandemia, principalmente na Europa. Em Paris, França, por exemplo, o confinamento vai durar até o final de março. A Alemanha prepara novas restrições e estuda, inclusive, o fechamento da fronteira com a França. Em situação de emergência, há algumas semanas. Portugal prorrogou o lockdown. O Reino Unido, que passa pelo seu terceiro fechamento, planeja uma reabertura apenas em junho e estabeleceu quatro condições para a reabertura. Então, é França, Alemanha, Portugal e Reino Unido. Vamos ver onde está isso. França, Alemanha, Portugal e Reino Unido. Letra C. O pessoal está falando que está fácil, mas são as notícias, né, meu? Vai complicar como? Se é notícia, é notícia, notícia, é notícia, cara. No dia 18 de fevereiro, o rover Perseverance pousou em determinado planeta. Isso aqui é fácil. O robô tem o objetivo de fazer imagens, coletar análise de amostras do solo e procurar sinais de vida microbiana antiga. Uma semana antes, a sonda Esperança, coordenada pelos Emirados Árabes, entrou em órbita neste mesmo planeta com o objetivo de gerar um quadro completo da dinâmica meteorológica. A qual planeta a notícia se refere? Plutão, Vênus, Lua, Marte, Saturno, e aí? Quem sabe, quem sabe, fácil essa, né? Vamos aqui na nossa cola. Missões, Mars e Esperança. No dia 18 de fevereiro, o rover Perseverance da missão Mars 2020 pousou no planeta Marte. O robô tem o objetivo de fazer imagens, coletas, análise de amostras do solo marciano e procurar sinais de vida microbiana antiga. Então, pousou em Marte. Marte, 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 Marte. Resposta fácil e correta. Marte. Vamos já, próxima. No dia 13 de fevereiro, um terremoto de magnitude 7.1 foi registrado em determinado país. A agência meteorológica local afirmou que considera esse terremoto como um abalo secundário do terremoto de magnitude 9 que atingiu a mesma área há quase 10 anos, matando mais de 20 mil pessoas e destruindo 3 reatores nucleares. A notícia está relacionada ao terremoto ocorrido no, ou na, Guatemala, Haiti, Índia, Grécia ou Japão. Guatemala, Haiti, Índia, Grécia ou Japão. E aí, quem sabe, quem não sabe, vai saber agora. Terremoto no Japão. No dia 13 de fevereiro, um terremoto de magnitude 7.1 foi registrado no leste do Japão. A agência meteorológica do Japão afirmou que considera esse terremoto como um abalo secundário do terremoto de magnitude 9 que atingiu a mesma área há quase 10 anos, matando mais de 20 mil pessoas e destruindo 3 reatores nucleares em Fukushima. Então, resposta correta aqui. Fácil. Para quem sabe. Tudo para quem sabe é fácil. Japão. Próxima. No início do mês, um pequeno país do sudeste da Ásia sofreu um golpe militar em resposta à derrota que os militares sofreram nas eleições gerais de 2020. Os líderes do antigo governo foram presos e o país passou a ser governado por um general. A população saiu às ruas para protestar, mas foi repreendida de forma violenta, inclusive com mortes. A qual país está relacionada a notícia? E aí, quem sabe, quem sabe, três segundos, um, dois, três, vamos ao que interessa. Golpe em Mianmar. No início do mês, o Mianmar sofreu um golpe militar em resposta à derrota que os militares sofreram nas eleições gerais de 2020. Então, resposta aqui do golpe aqui é Mianmar. Próxima questão. Relatório da Central de Inteligência dos Estados Unidos apontou determinada pessoa como mandante da morte do jornalista Jamal Kaj, não sei o que, em 2018. O jornalista foi assassinado dentro da Embaixada da Arábia Saudita em Ankara, na Turquia, quando foi buscar uma certidão para poder se casar com sua noiva turca. Ele era um crítico ferrenho do governo saudita. O acusado da morte do aludido jornalista foi o líder supremo dos talibãs, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o presidente da Turquia, o presidente da Rússia, o ex-marido da noiva do jornalista. E aí, quem sabe, sabe, quem não sabe, vai saber agora. Vamos lá. Quem matou o jornalista aqui que foi pegar uma certidão para se casar. Rapaz, que sacanagem, hein? Vamos ver aqui. Príncipe Saudita mandou matar jornalista. O relatório da Central de Inteligência dos Estados Unidos apontou o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Muhammad bin Salman, como mandante da morte do jornalista Jamal Klaşogshin. Negócio assim. Em 2018, o jornalista foi assassinado dentro da Embaixada da Arábia Saudita em Ankara, na Turquia, quando foi buscar uma certidão para poder se casar com sua noiva turca. Então, foi o príncipe. Esse príncipe não é o príncipe dos sonhos de ninguém. O príncipe herdeiro aqui. Esse pessoal é ruim, hein? Príncipe herdeiro. Próxima. Décima. Em fevereiro, uma onda de sequestros voltou a acontecer no país, que possui muitas milícias armadas. Os bandidos sequestram pessoas, principalmente mulheres e crianças, para pedir resgate para o governo. A notícia refere-se a que país? Afeganistão, Nigéria, Níger, Líbia ou Malásia? Afeganistão, Nigéria, Níger, Líbia ou Malásia? E aí? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai. O pessoal vai xingar. A gente tem que falar isso aqui. Sequestro na Nigéria. Um outro país, uma onda de sequestro voltou a acontecer no país, que possui muitas milícias. Nigéria, Nigéria, sequestros na Nigéria. Cadê? Cadê? Sequestro na Nigéria. Eu estou indo rapidinho, porque o bebê está ali assistindo o tablet dele. Só para ele não atrapalhar aqui. Sequestro na Nigéria. Então, gente, é isso aí. Os gabaritos aqui. Letra 1, letra E. Papapá. É isso aí. Atualidades de fevereiro. Logo, logo nós traremos atualidades de fevereiro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Então, se você está afim de ficar ligado, atualizado, se inscreve no nosso canal. E um grande abraço e coragem e sucesso. Valeu. Tchau. Tchau.